Boia fria, um capial, um jeca tatu. Quem é que o Sassá pensa que é? Me mandar embora da prefeitura? É o prefeito. Um idiota! Eu sou filho do Severo Blanco. Ninguém mexe comigo assim, não. Você é tonto, Sérgio. Estão mexendo até com seu pai. Você não viu o jornal hoje, não? Minha dona Gil, do Sérgio não tá podendo ficar sem emprego. Minha filha, eu tô muito preocupada com a situação do Severo. Não dá pra eu ficar pensando em empreguinho da prefeitura, não. O Sassá não podia ter feito isso com ele. Depois quem vai sair perdendo é você. Quem vai todo mundo dizer é que você não apita mais nada na prefeitura. Será que vocês não entenderam? Será que vocês são tão tapados de não perceberem que nós estamos passando por uma crise séria? O seu pai tá sendo achincalhado pelos jornais, você vai me falar de Sassá? Eu li os jornais, sim. Mas eles não falaram mentira nenhuma, não. Sérgio. Todo mundo sabe do caso do papai com a Marlene. Você sabe disso também. O próprio Sassá também sabe. E se o Juca Pirama tá vivo, ele só falou a verdade. Você tá delirando, Sérgio? Olha aqui, mãe. Ou você tem uma conversa séria com o Sassá e pede pra me readmitir ou então me abro com a impressa. É isso mesmo. E se alguém me perguntar sobre o caso do papai com a Marlene, eu digo que é verdade. Tô... Tô perdido. Tão me arrebentando e você dá risada. É assim que você me ajuda? Mas, meu amor, isso aqui é uma piada. E eu costumo rir das boas piadas. Isso aqui é uma provocação. Tá certo, Savera. É uma provocação. Então, vamos à luta. Eu vou... Eu vou ajudar você. Eu tô do seu lado. Eu vou enfrentar tudo com você. E vou obter mais sucesso do que a Gilda, que eu já soube que a festa de ontem foi um fiasco, que não foi ninguém. E é isso que tá te preocupando. É isso que você tá te deixando assim. A Gilda já tentou e não conseguiu nada. Então, eu vou fazer do meu modo. Tô organizando um jantar de desagravo você lá no clube. Jantar de desagravo? É, e vou trazer aqui pra Ouro Verde todas as principais lideranças da região. Vou trazer gente de Brasília. Até o seu amigo ministro vai vir. Você vai vir, eu te garanto. Eu só não garanto a presença do seu amigo Juca Pirama. Mas o assassino dele virá, meu amor. Já confirmou. Eu tô falando do Sassá. Ou será que o Juca tá vivo mesmo, hein? Como é que você teve coragem de fazer isso, hein? Despedir o meu filho. Tá escrito aí, despedido a bem do serviço público. Isso é um absurdo. Você tá se deixando levar pelas ideias da Marina, da Clotilde, desse pessoalzinho. Não tô me deixando levar por ninguém, não. Eu tô me levando pela minha cabeça. Eu agora resolvi punir os maus políticos pra premiar os bons. Isso é ridículo, isso é um absurdo. Você tá aí falando, falando. Você não pode falar muito também, não, Juca. Defendendo o filhinho. Mas o Severo... Quem tem o Severo? Gostei muito do retratinho dele aqui no jornal, ó. Deixa de ser irônico. Você tem muito a ver com essa foto aí. E eu? E eu? E eu, Tevido? Eu tô fora disso. Eu tô fora disso. E agora sei quem é quem é que é em Tangará. Eu sei com quem eu posso contar, com quem o povo pode contar. E com certeza não é com o Severo Blanco, não. Você não sabe o que você tá fazendo, não. Eu exijo que você traga meu filho de novo pra prefeitura de Tangará. Sassá, deixa de ser bobo. Você tá tirando gente de confiança e tá colocando esses radicais, extremistas, gente que quer confusão. Vou falar nisso, Ilda. Eu mandei desarquivar aquele processo da estrada de rodagem. Já dei ordem lá no jurídico que eles vão levantar tudo, botar tudo em produtos livres, viu? Sassá, nós temos um acordo, Sassá. Não tem acordo, não tem acordo, não tem coisa nenhuma, Ilda. O nosso nhenhenhen acabou. Eu agora sou um homem livre. Por que eu te libertei? Ah, eu já paguei por isso, agora chega. Sassá, não me desafia, hein? Eu acabo com você. Calma, acaba, quero ver, calma. Acabo sim, fui eu que te ajudei, e eu que te coloquei aí. Você vai despencar dessa cadeira. Quem vai despencar é o Severo Blanco. Esse é que vai despencar. Agora eu sei, agora eu sei quem é que tá do meu lado. Agora eu sei. E sabe quem é que vai me proteger contra o Severo Blanco, você e tudo mais? O povo!